Hoje eu vou te mostrar como você pode ter a sua senha de volta no Instagram Mesmo se você tiver esquecido, mesmo se você não se lembrar Ou mesmo se você não tiver nenhum acesso a ela Quer conferir? Vem comigo Olá pessoal, eu sou Edson Marquinhos E nesse canal aqui eu trato de assunto de mídia digital no geral Então se você tem interesse em assuntos como Instagram Se você tem interesse em assuntos como redes sociais no geral Eu recomendo que você se inscreva aqui abaixo Porque toda semana eu trago cada um desses conteúdos aqui no canal Bom, pra você ter acesso a sua senha do Instagram de volta É um processo bem simples Eu vou te ensinar aqui caso você não se lembre da sua senha Caso você tenha esquecido E esse processo ele vale muito caso você esteja já logado na sua conta do Instagram Ou até mesmo se você não tiver logado na sua conta do Instagram Vamos lá Bom, se no seu caso você tiver logado na sua conta do Instagram Você vai entrar no seu perfil Você vai vir aqui no menu suspensa e clicar em configurações Bom, aqui em configurações Um atalho que eu sempre recomendo pra você poder fazer isso É você utilizar a barra de pesquisa Então aqui você pode vir na opção de pesquisar por alterar senha Bom, clicou aqui em alterar senha Ele vai te mostrar um panorama geral de todas as contas que você tem conectado a essa aqui Então você vai clicar no perfil a qual você quer realmente verificar essa senha E aqui nós temos um painel pra você poder re-definir e alterar a sua senha Você aqui vai clicar em esqueceu a senha Só que antes de prosseguirmos aqui eu quero te pedir pra que você deixe o like nesse vídeo Pra que ajude, pra que ele assim alcance e ajude mais pessoas além de você Bom, aqui agora você vai entrar no seu e-mail E aqui a gente tem o e-mail Resete isso, password Resetar a senha, você vai clicar nesse e-mail E agora é só você definir a sua nova senha E depois que você definir a sua nova senha Basta você guardar aí, tá? Pode anotar, fazer uma anotação aí pra você sempre lembrar dessa senha E agora você descobriu como que você pode ter a sua senha de volta Mesmo se você não tiver nenhum acesso a ela O processo é o mesmo caso você também não esteja logado no Instagram Então aqui você vai colocar o seu nome de usuário Ou o seu e-mail, o e-mail da sua conta E aqui é só você clicar em esqueceu a senha Clicar em avançar Aí é só você clicar pra poder enviar um link pro seu e-mail Tá? E dentro desse link é só você fazer login e fazer esse processo aqui novamente Não esquece de deixar o like nesse vídeo E também de comentar aqui embaixo se o processo deu certo Eu fico por aqui, até a próxima